Tá chegando o Natal, uma das épocas mais lucrativas pra quem trabalha com confeitaria. Pensando nisso, eu fiz um vídeo com ideias maravilhosas de doces pra você vender e faturar muito nesse final de ano. Então, se você ainda não sabe o que vender, vem comigo, fica nesse vídeo até o final que você vai sair cheio de ideias. Oi, gente! Eu sou a Rafa Cabral e você está no melhor canal de confeitaria da internet. Cá estamos nós com aquele videozinho que vocês amam e pedem muito. Ideias para vender no Natal. Então, chega de falar e bora pras ideias. Ah, e as melhores ideias eu deixei pro final. Então, se eu fosse você, eu ficaria aí até o fim desse vídeo pra não perder nada. Lembrando que as imagens desse vídeo não são da minha autoria, foram retiradas da internet. Vamos começar pelo clássico, né, minha gente? Afinal de contas, Natal não é Natal sem panetone e chocotone. Gente, não tem jeito. Se você colocar panetone e chocotone no seu cardápio, vai dar bom. E aqui você pode tanto apostar no clássico, aquele panetone e chocotone simples, mas muito bem feito. Inclusive, mesmo que você vá fazer panetones artesanais, sem recheio, você pode apostar em sabores diferentes. Então, por exemplo, um panetone de pistache, um panetone com nozes, com cranberries, ao invés daquelas frutas tradicionais. Um panetone de limão siciliano, coisas assim, gente. Isso daí dá muito bom. Mas também tem a opção de você trabalhar com os chocotones recheados, que fazem muito sucesso. E aí você pode ir desde os clássicos, tipo brigadeiro, um panetone trufado, mas também pode e deve investir em sabores um pouco mais refinados. Por exemplo, ninho com frutas vermelhas, pistache, que também tá em alta. Ano passado, eu vendi brownitone, que era panetone intercalado com camadas de brownie e recheio de brigadeiro. E deu bom, viu? E dentro da categoria de panetones e chocotones, eu recomendo muito que você faça também a versão mini. Gente, não tem jeito. Vende muito bem, porque todo mundo quer dar uma lembrancinha. Ano passado, o que eu mais vendi foram os mini brownitones. Inclusive, até acabaram as minhas embalagens, eu tive que comprar mais, foi uma loucura. E aí tem a discussão, né? Trabalho com chocotone artesanal, trabalho com chocotone industrializado. Sempre me perguntam isso e a resposta é... depende. Obviamente, o chocotone artesanal sempre vai ser mais gostoso, mais saboroso. Mas você precisa pensar também na sua capacidade de produção, a durabilidade é menor, dá trabalho, fazer massa de panetone. Tem tudo isso. Então você tem que colocar os prós e contras na balança. Outra ideia que eu amo são os brigadeiros de Natal. Brigadeiros nunca saem de moda. E você pode apostar em sabores diferentes, como especiarias, caramelo salgado, o tal do pistache, que continua em alta. Pode fazer brigadeiro de panetone, que também fica maravilhoso. O negócio é caprichar na decoração, na apresentação, na embalagem. E aí você não tem só um brigadeiro, você tem um baita de um presente. E aqui a mesma coisa, você pode tanto apostar em caixas grandes de brigadeiros para ser um presentão, quanto em caixinhas que vão ser lembrancinhas. E é uma baita ideia para você oferecer para empresas. A maioria das empresas dá um mimo para os funcionários nesse final de ano. Então você pode e deve oferecer os seus brigadeiros como uma alternativa de presente. Que tal fazer um aquecimento para o Natal com bolos no pote natalinos? Bolo no pote faz sucesso o ano inteiro e você pode reinventar na época do Natal. Coloca uma roupinha natalina nele. Você pode, por exemplo, fazer um panetone no pote. Você pode fazer red velvet, que também combina demais com o Natal. Pode fazer ali um brownie no pote com nozes, especiarias. Eles também são ótimos para lembrancinhas e também para já ir aquecendo seus clientes aí para o Natal, né? Outra ideia que eu gosto muito são os bombons e trufas, que eu acho que também combinam maravilhosamente com o Natal. E aí, de novo, né? Eu vou falar isso em todos os itens. Tem que caprichar muito na apresentação. Tem que pensar que tudo que eu estou falando aqui tem que estar vestido para presente. No Natal, as pessoas compram para presentear ou então para a sobremesa da ceia, por exemplo. Você pode fazer uma linha de bombons com recheios especiais. Por exemplo, frutas vermelhas, crocante de avelã, caputino. E aí você monta uma caixinha de presente com 6 unidades, 12 unidades, enfim. Aqui também dá para fazer um bombom recheado de panetone, que fica sensacional. Ideia é o que não falta e eu coloquei várias referências lindíssimas aí na tela para você. E vamos falar também dos cookies natalinos. Gente, os cookies ganharam muito espaço no mercado brasileiro. Há uns anos atrás, pouquíssimas pessoas consumiam cookies. Hoje em dia eles são uma febre. Quem não amaria ganhar uma caixa de cookies recheados? Gente, dá para fazer cada sabor maravilhoso. Eu acho que combina muito com essa época fazer coisas com castanhas, por exemplo, macadâmia, nozes. Um cookie de caramelo salgado é sensacional. Cookie red velvet também. Tem uma galera que eu já vi fazendo aquele cookie tipo chocolate quente, assim, de chocolate com marshmallow. Enfim, gente, muitas ideias maravilhosas. E aí os cookies você pode tanto vender a unidade individual, pode fazer uma caixa bem bonita, pode usar para montar uma cesta de Natal. Então é um produto bem versátil, com muitas opções. E se você está gostando das ideias desse vídeo, lembra de deixar aquele joinha aqui embaixo para mim, porque isso me ajuda muito no crescimento do canal. Também se inscreve aqui no canal e clica no sininho das notificações para você não perder nadinha do que sai para aqui. Eu já falei sobre os cookies natalinos e agora vamos falar sobre biscoitos decorados. E sim, são diferentes, tá gente? Não tem jeito. O biscoito faz muito sucesso no Natal. É muito caro daqueles filmes natalinos que a gente já assiste, né? Fala sério. E aí você pode apostar em vários formatos. Árvore de Natal, boneco de neve, Papai Noel, estrela. Você pode tanto fazer aquele biscoito mais simples, tipo aquele gingerbread, quanto biscoitos mais refinados, decorados com glacê, com pasta de leite ninho, com pasta americana, enfim. Inclusive eu tenho um vídeo bem antigo aqui do canal ensinando biscoito decorado com pasta de leite ninho. Mas eu estou pensando em fazer um novo vídeo decorado com glacê, por exemplo. Então se você quer que eu faça esse vídeo, pede aqui embaixo para mim. E olha, os biscoitos também são muito versátiles. Então eles vão bem como uma porção individual, também uma caixa de biscoito, biscoito na lata. São ótimos para lembrancinha. E claro que eu não passaria um vídeo de Natal sem falar de brownie, né? E aí, minha gente, o brownie é aquela maravilha. Você pode fazer a guirlanda de brownie, que é linda, maravilhosa, inclusive já ensinei aqui no canal. Você pode fazer sobremesa com brownie, um pavê com brownie, por exemplo. Você pode fazer uma caixa de brownies recheados. Você pode fazer os bombons de brownie. Você pode fazer uma árvore de Natal de brownie. O brownie é aquela maravilha que vocês já sabem, né? Versátil, delicioso, fácil de fazer, com boa durabilidade. Então vale muito a pena apostar nele. Gente, e que tal uma rabanada mais incrementada para vender no Natal? Rabanada faz muito sucesso. Mas você pode apostar nas rabanadas recheadas, por exemplo. Você pode fazer recheada com doce de leite, com creme de avelã, com ganache, com brigadeiro. Enfim, gente, rabanada não tem erro. É sucesso garantido. Sem contar que é muito fácil de fazer, né? E claro que eu não poderia deixar de falar das sobremesas natalinas. Pode ser a sobremesa na travessa, pode ser a sobremesa na taça. Ou pode ser, sei lá, uma cheesecake, um pudim. Esse item aqui te deixa livre para fazer várias coisas. Dá para fazer vários sabores de pavê, por exemplo. Dá para fazer mousse. Dá para fazer o brownie, que eu já falei. Enfim, gente, todo mundo está procurando uma sobremesa bem linda e gostosa para a sua ceia de Natal. Então, é muito legal investir nas sobremesas. Mas tenha em mente que, se você for trabalhar com sobremesas, você vai trabalhar muito até assim. O dia 24. E que tal montar uma cesta de doces natalinos? Você pode montar uma cesta bem maravilhosa, com uma seleção de doces. Os mini chocotones, os cookies, os brigadeiros, os brownies. E também pode colocar opções salgadas. Pode colocar alguma bebida. Aí vai ser um baita de um presente. Um presente muito legal, que você pode fazer personalizado, por exemplo. Agora me conta, qual dessas ideias é a sua preferida? E o que você gostaria que eu ensinasse aqui no canal? Estou preparando os conteúdos de Natal. Então, aproveita a chance e comenta aqui embaixo para mim. Eu espero muito que você tenha gostado das ideias. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.